A gente abre a edição de hoje te contando que um médico de Cambé, no norte do Paraná, foi afastado depois de negar o atestado de acompanhante a uma mulher que levou o filho de 5 anos para ser atendido. Toda a conversa foi gravada pela mãe. O vídeo foi gravado pela mãe de um menino de 5 anos. Ela se revolta com o atendimento do médico. Ele tá queimando de febre, ele sabe se medicar? Você acha que ele sabe se medicar sozinho, ele sabe fazer tudo sozinho. Eu nunca deixei ele sozinho, 5 anos. O médico chega a justificar que não daria o atestado e sugere a mãe para deixar o menino sozinho em casa, mesmo doente. Por isso que ele tem que ficar em casa sozinho? Gente, ele tem 5 anos, como que ele vai ficar em casa sozinho? Mas por pouco risco. Uma criança de 5 anos pode ficar sozinho 12 horas em casa? Olha, eu ficava. Isso aconteceu quando Luciana procurou atendimento para o pequeno Henrico na UPA do Jardim Tupi, em Cambé, no norte do Paraná. O garoto é asmático e quando chegou na unidade de saúde estava com 38,9 graus de febre. A mãe, que trabalha como porteira, pediu o atestado ao médico para conseguir cuidar do filho em casa, enquanto ele se recuperava e se surpreendeu com a resposta do profissional de saúde. Eu achei que fosse até mesmo uma brincadeira do médico, porque falou para mim levar meu filho no trabalho comigo, que eu não precisava de atestado. E ele começou a relatar que uma criança de 5 anos tem capacidade para ficar sozinha em casa, que pode. Ele afirmou que a lei existe, que pode estar na lei, que o meu filho de 5 anos pode ficar em casa com febre. Falou para mim deixar um potinho de comida para ele. Depois do atendimento, a mãe aguardou cerca de duas horas até a troca do plantão. Procurou outra médica, também da UPA, e conseguiu o atestado. No dia seguinte, ela precisou voltar até a unidade de saúde com o filho, que ainda estava com febre e dores pelo corpo. O médico atende na UPA, mas é contratado por um consórcio de saúde, o Cismepar, que tem convênio com a prefeitura de Cambê. Após o vídeo viralizar, a prefeitura afastou o médico e abriu uma sindicância. Nós não queremos mais esse médico nos nossos quadros, até que sejam todos esclarecidos as circunstâncias. O afastamento é o tempo que durar a sindicância. A investigação vai apurar se a conduta do médico, de alguma forma, caracteriza incentivo ao crime de abandono de incapaz. No Estatuto da Criança e do Adolescente, são consideradas crianças pessoas com até 12 anos incompletos. No artigo 133 do Código Penal, o abandono de incapaz prevê pena de detenção de seis meses a três anos. Enrico continua doente e a mãe segue acompanhando o filho em casa. Eu saí daqui passando mal, eu passando mal de nervoso, porque eu não queria acreditar naquilo que eu tinha ouvido. Pensei que era um pesadelo. Nem a gente conseguiu acreditar quando ouviu essa história. O Conselho Regional de Medicina disse que instaurou um procedimento para apurar o caso. Nós também procuramos um médico. Por telefone, o advogado dele disse que enviaria uma nota, mas até o momento nós não recebemos essa nota. O Conselho começa ahhh. Obrigado.